E aí, polvo bom Eu quero Deixa eu ver o que tem que fazer aqui nessa zica Mas eu não gosto de ser lá de terceira pessoa Que troço chato Tem que ficar governando um boneco Caralho Ah, é aquela mulher de novo Ah, eu não quero saber dessa bosta Por enquanto não Só deu rolo isso Eu achei que tinha uma prova interessante aqui É isso aqui que eu quero Uai, que merda isso O que é esse maluco aí Olha a boca Onde eu tenho que chegar Cadê o helicóptero? Eu quero helicóptero, filho Não quero saber de... Não tem helicóptero? Puta que pariu Vocês são uns bosta, né? Esses que vocês são O negócio tem mil metros Eu vou de carro Porra, velho De cavalo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passando por todos os pedaços Aí tem que passar Vambora Vambora até onde der Fazendo volta Pra todo lado Puta merda Vai, vai Cai dentro Se morrer não dá nada Eu sou invencível Vamos pela água, né? Tá mais rápido A cachoeira Ai, agora fodeu Ai, olha lá Falei Não adianta Eu aperto, aperto, aperto Ele não plana Sabia Sabia que ia morrer É Uma merda Uma merda O que tá escrito? Fuera Castilho Freak Castilho Sei lá Que merda Que é essa? Que demora, hein? Podia ser mais rápido Esse troço aí, né? A gente já morre Fica chateado Né? Aí demora Desse jeito ainda Ai, essa bosta Tá Tá com essa merda Mas não é aquele Que tinha um Um helicóptero? Pô, eu tenho certeza Que tinha um helicóptero Eu tô confundindo, então É, não é É mesmo Caralho Vamos por aqui, né? Tem um buraco ali Mas não vou me aventurar, não Vamos por aqui O que é esse negócio? É dinossauro? É aquele parque do dinossauro? Aqui eu vou caminhando Caminhando E seguindo a canção Somos todos iguais Igual o João Ó, seguinte, mano Se eu pegar o carro Vai ser mais rápido Mas eu não vou Explorar tanto Entendeu? Ó, que nem aqui Eu vou passar batida, ó Se tiver alguma coisa aqui, ó Gelsius Gelsius E eu vou pela estrada Me arrumam Porque eu quero Treta com os caras Da estrada Eu quero guerra E esse maluco aí Tem alguma coisa aqui, maluco, ó Esqueceram a bolsa aqui, ó Vou ligar pra minha avó Orelhão Nem tem orelhão mais no mundo Só em Cuba mesmo É, porque esse aqui é Cuba, né Não tem o que não ver Que não é Cuba, né Chama de Yara Só pra eu chamar Porque é Cuba Ó, tem esse carrinho aí, ó Esse aqui foi dominado? Chubão mesmo Porque aqui o bagulho é Frenético Eu vi alguma coisa aqui Esse cuida legal Da fronteira aí, viu Que quem Quem destruiu aí Abriu o bagulho E fui eu O mestre De novo Esse outdoor Que essa mulher aí De braço cruzado Olha lá Já vem um Só falta ser civil Não, não é não Ah, aqui vamos Pera aí Olha lá Que mané consertar Ai, mas eu vou te falar Ele vai explodir o negócio Esse é o problema Olha lá Ó Parece que eles fazem de sacanagem Eles vão atirar em cima do caminhão Essa bosta Fica com essa putaria De consertar aí Apesar que eu atirei Né Porra Já coisou Né Não atira no caminhão Não Olha lá Consertar Não é brincadeira Tinha mais um Que eu vi Mais um Cadê ele Fugiu de medo É assim mesmo Toda vez Os cara Os cara Os cara Fogem de medo Mano Ah Esse aqui é Tempo É Caça de alguma coisa Rutinha Rutia O que que é isso Rutia Vai saber Né Ó Se eu tivesse vindo de carro Eu já tava De helicóptero também Mas Só que carro Eu ia ter que me envolver Na treta Do mesmo jeito Voltemos O problema É chegar lá Sem munição Esse é o Esse cara Vai me atropelar aqui Quer morrer Tá querendo morrer Olha lá Vem vir num caminhão Lá Isso aqui É um caminhão De coisa Eu não posso Explodir É um caminhão De refém Isso Para O do Far Cry 5 Os cara Não parava Olha lá De novo Só tem essa opção Desce aí Meus filhos O Far Cry 5 Os cara Fugia Eles não paravam Não Tem outra Ali Agora ali Os cara Estão Para fora Olha Deve ser Alguém Importante Ah Os cara Estão ali Olha Se livrar Enfim E esse cara Oxa Oita Caralho Vocês se fuderam Que porra Que é essa Onde está vindo Esse fogo Que louco Oxe Mas que loucura Que é essa Meu Eu não tenho culpa Disso não Que loucura Que é essa Ele vai explodir Esse troço Cara O cara Estava flutuando No ar Aí eu matei Ele Aí o Troço Explodiu Olha lá Agora eu não sei Se é soldado Se não é Olha lá Ver se dá Para pegar Uma sucata Que já explodiu Mesmo Pegou Então na rodovia A treta é grande Se você andar Pelo meio do mato Como eu já expliquei Você não se envolve Nas tretas Pode se envolver Aí com Algum bicho Ixi Pegou fogo De novo Agora eu não entendi Por que o cara Pegou fogo Sinceramente Vocês vão vir aqui Ah não vem aqui não Vai embora Estou sem munição Então vocês vão morrer Tinha o carteiro Esses dias Ai Ai Lombardi Ai Foi fazer a volta Quase caiu no rio Esses boots Estão muito merda Demais Estão tomando ping Antes de dirigir Não é possível Oi Caralho Nessa arma Não Porra Acho que eu Estou tomando ping Não Mas Eu preciso de mais munição Vamos trocar o pente Preciso de mais munição Muita munição Aí Ixi Tem um Ixi É um tanque Esperar o bicho Vamos passar Se ele passar Tem essa Tem Ó Vem vir outro cara Deixa esse cara Vambora Fim Tem 109 Mas não tem Mas está vazio A A sacola De munição E eu não sei nem O que eu vou fazer Nessa missão Até chegar lá Eu já gastei Todas minhas munições Da metralhadora Mais importante Vamos por aqui Espero que eu ache Mais munição Se eu achar Mais munição Aí Fechou o bagulho É Tô achando que quem bebe é eu Eu nem bebo É hora que eu nem bebo O negócio abre com estupidez Bicho 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 De lixo Que que é Preciso pintar Máximo Na trancinha De baboseira De Maria Ah Ali Ali Está um Só que deve estar Com o soldado Sordado Me ver Vai dar trecha Olha lá Um Eu preciso olhar E achar outros Enquanto isso Vamos pegando As bagulhas Tem outra Lá em cima Tem outra Lá em cima Vixe Cadê a saída Eu achei que ia sair na rua Não saiu não Então vamos O que que ele está colocando lá Não tem só Só lá que tem Ixi Aqui tem guarda também Caralho Estou tentando evitar guarda Mas está difícil Eu não estou com muita munição Tchau Propaganda dos bichos Filha das putas Sempre entra na frente Não Você está errado Você está errado Bicho Precisa pegar a munição O que que estava piscando aqui Aliás O que que eu estou fazendo aqui Eu achei que ia ter uma Negócio para eu pintar Mas não tem Over me Over me Ninguém tem munição Puta que pariu Só tem munição Bosta Cadê o cartaz da mulher Está difícil Achar cartaz dela Parece Aqui tem um É Vamos voltar para o grafite Será que eu já fui para cá Já Bicho Bicho louco Aqui Aqui mais um Aqui mais um Bicho Aqui mais um Aqui mais um A Aqui mais um Aqui mais um O que que ele tá apontando pra cá de novo? O que que é isso aqui? Ah, plante as bombas de planfleto. Ah, tem isso também. Ah. Ó, tem mais um aqui. Ok. Já foi, né? Agora eu preciso... Acho que tem mais um ali. Ah, tem mais um ali. Pra cá, eu acho que eu não fui. E esses cachorros, vai ter que morder? Com certeza que vai. E agora, onde tá, hein? Acho que aqui foi onde eu vim quando eu comecei. Ah, não sei. Vixi. Ah, cara. Esse cara vai me matar. Não me reconheceu como mestre. O que? Não reconheceu o mestre? Mestre matador? Ai, 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 ai. Faltam duas, né? Vamos ver ali na frente. Parece que tem mais um... Tem ali em cima ou aqui? Não, lá em cima. Ixi, lá em cima eu vou ter que subir ali, não. Ó, cinco, depois seis. Está pra subir aqui, né? Vamos lá, filho. Mais ou menos, né? É, o ideal era ter subido em algum lugar pra ver onde estão os negócios, né? Só falta um mesmo, agora... Vamos dar uma boa olhada aqui. Pra não ficar andando em círculo, né? Vamos ver se eu tenho uma visão de alguma coisa, né? Cara, não estou tendo visão de nada. Vou ter que subir num lugar mais alto ainda. O que é isso aqui? Olha, isso aqui? Só que isso aqui vale também? Não. Salt door. Vamos coletar isso aqui. Carangolas, carangoletas, aqui, ó. Mais um. Mais um monstro. Olha, lança foguetes lá buraco. Tchau. Buracha, sei lá. Cadê? Ele não falou isso à toa, não. Só falta mais um. Onde está? Preciso subir a algum lugar. Gasolina. Terroristas. Não vai ser manipulado. Caralho. Caralho, bicho. Cai, não. Cai, não. Vai, sai. Sai, 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 sai. Porra, não estou achando não, cara. Está passando. Ah, espera aí que lá já foi. Melhor é subir lá em cima. Vamos ver se eu consigo subir ali em cima. Para eu ver onde é que está essa cara aí. Vamos ver se dá para subir, né? Não tem ninguém nessa bosta. Cadê? Cadê? Ah, voltar que jeito. Se eu não acho o negócio. É aquele ali? Nossa. Deve ter um andain ali, né? Espera. Construir o paraíso. Paraíso para eles, né? Defesa da sua avó. Caramba, tá alto pra cacete aqui, ó. Quero chegar lá em cima. Mas não tão alto assim. Porra. Ô, munição valeu a pena, hein. Olha lá a boca, cara. Será que é ali? Vamos ver, né? Vê se dali dá para ver, né? Para eu descer lá... Ah, deixa eu ver. Não, ué. Achei que era. Ai, que lado está essa bosta? Vamos pular nesse prédio aqui, então, ué. Zanga, 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 zanga. Onde está? Eu acho que está aqui, ó. Por isso que tem essa coisa aí. Do arpelo. Por isso que tem esse arpelo, ok? Vamos ver. Vamos ver. Ah, cadê, meu? Onde a porra da mulher, meu? Que saco. Não é aqui. A boca. Olha lá a mulher, lá, ó. Está do outro lado. Puta que pariu, né? Olha, eu estava aqui, ó. Ah, mas daí não ia dar certo, né? Deixa eu ver se tem alguma tirolesa. Olha, não tem de onde pular. Beleza, viu? Tá de sacanagem. O que que é isso aqui? Pera aí, e esse quadro aqui? O que? Ah, então deixa aquele pra lá, então. Não, 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 não. Você não está pronto. Você está pronto para o próximo passo? Estou pronto. Ok, então Maria está na sua forma. Tem uma banca que ela vai mostrar na TV live. E você vai escolher a nossa banca em vez. Não, eu não sou a minha. É alto, mas você pode conseguir, certo? Você acha que Clara vai gostar? Ah, você vai fazer eu subir lá de novo. Puta merda. Ei, coloque aquela arma. Só os cidadãos sem cargos criminales que poseem identificación válida são idórios para receber assistência médica. Alguém sospechado de aceitar uma infracção criminal não pode tener acesso a los servicios sociales antes de una investigación y permiso oficial de los PDP. É, você só vai ter saúde se você for... tiver crédito social. Nós não estamos muito longe disso no Brasil, não. O que que é que tem que fazer? O que que é isso aqui? Tem que subir na grua para tocar aquilo por água. Ah, trocar faixa. Tá bom. Ah, mano. Eu errei. Puta que pariu. Na hora de pular, eu venho de apertar. Sei lá o que que eu apertei aqui. Apertei X. Eu não sei. Ai, caralho. Beleza, gente. Ali acho que ele só vai encontrar o cara lá e é missão cumprida. Fiz cagada aqui. Pulei e apertei. Toda vez eu erro alguma coisa. Esse troço de planar nunca dá certo. Quando é o jogo que você aperta e não abre, é eu que erro. Vamos ver onde que ele vai parar. Ah, vai de novo para eu pular. Vamos lá. Vamos pular certo. Caixa. Olha, rabo de peixe. Olha, carro, carrão, cumpridão, bebe pra caralho. Você é dono de posto. Ué, e esse cara aí? Oh, easy. Vá cá. E esse cara do lado? Ia meter tiro nele, hein? Mira, está começando. E agora para uma anúncia especial. Olá, meu lindo amigo Forren. Algumas perguntas antes de começarmos? Ministro Marquesa, você está preocupada? Como responde a rumores de Diego Castillo que Diego Castillo é o seu filho? Eu não. Diego Castillo é o primeiro filho de Yara. E um exemplo para todos os verdadeiros. Agora, é meu prazer de construir a construção do Antón Castillo verdadeiro Yaren Cultural Center. Tchau. 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 E aí, imediatamente. Você vê? Esse é o tipo de poluição cultural que estamos lutando contra. Ah, só precisamos borrar seus telefones e suas câmeras. Todo mundo no Yara viu aquela coisa! Oh meu Deus, Dani! Nós temos muito a fazer! Eu estou teando minha própria mente! O cara carrega esse monte de coisa nas costas. Só jogo, né? Até mais, gente! Tchau, tchau! Acabou, olha lá! Bomba publicitária!